Olha o Vinícius aí, o moleque tá insinuante nesse começo de jogo. Vinícius levou, Cano pedindo, Pikachu passou, Benítez, Cano! GOOOOOOOL! Do Vasco! Sabe de quem? É de artilheiro, a bola procura, fera! Germán Cano é o nome da emoção! Segundo dele no jogo, sétimo na temporada, quarto no campeonato estadual. Germán Cano, lá no Pachuca do México, o cara fez quase 100 gols em 120 jogos.